oportunidade em especial para as mulheres. Então, sem mais delongas, vamos ter uma apresentação agora sobre a impulsão de mulheres em transição de carreira com Ana Monteiro e Priscila Mota. Palmas para elas, bem-vindas. Boa noite, gente. Meu nome é Priscila e estou aqui para apresentar para vocês o case do Epopeia Tech. Boa noite, pessoal. Todo mundo que está aí online também, o pessoal que está todo aqui. E, gente, meu nome é Ana Monteiro. Eu sou uma das vozes que está ali no Epopeia apresentando ele. A gente é um podcast que fala sobre essa transição de carreira de mulheres. E a gente pensa assim, o que a gente vai mostrar? Empreender por meio de um podcast. Quem já tinha pensado nisso? Eu não. Essa não era uma possibilidade de empreendedorismo na minha carreira. Mas a gente vislumbrou aí uma oportunidade e estamos perseguindo. E aí é o que a gente vai contar um pouquinho para vocês. Como tem sido essa jornada de empreendedorismo por meio de um podcast que tem como máxima, como grande objetivo, trabalhar ali, trazer, oferecer oportunidades para mulheres que estão querendo entrar nessa área da tecnologia. Que, para a gente, nem era possível há um tempo atrás. Eu era professora. Aninha também. E hoje eu sou UX Writer e atuo na área da tecnologia. E é isso que a gente quer promover para mais mulheres ter vozes aqui nesse espaço. E primeiro, disso tudo, a gente tem que falar quem a gente é. Quem nós somos. Um podcast todo voltado para a transição de carreira nessa área tech. Que vai contar a jornada dessas mulheres, né? E a gente vai dar voz a elas ali. E também contar um pouco sobre a área técnica. E todas vão poder falar sobre isso. E a gente quer também trabalhar com a progressão de carreira de todas essas mulheres. E, assim, se eu for contar quem a gente é, a gente tem que contar de onde que a gente surgiu, de onde que a gente veio. E é uma história muito boa da gente contar. Que acho que a gente está até um pouco, assim, deslumbrada de vir aqui na Campus Party e falar sobre isso. Que era um sonho para a gente estar palestrando aqui, estar dentro da Campus Party. É a primeira vez que a gente vem, né? E a gente está aqui já, direto aqui no palco. E a gente começou através de um projeto de impulsão de mulheres para transicionar para a área de tecnologia. Especificamente para a área de chatbots. E essa transição aconteceu a partir de um curso que tinham 5 mil mulheres. Ele chamava Capacita MDT. E nesse curso a gente foi tendo um filtro ali, algumas provas passando. E no final a gente tinha 200 mulheres para participar desse curso de uma segunda fase. E nesse curso, teve uma pessoa lá, o idealizador desse curso, que falou com a gente assim, eu quero ver aqui quem vai querer contar a história dessas mulheres que é maravilhosa, de alguma forma. A gente, num grupo do Telegram, chegou e falou assim, galera, e um podcast? E algumas pessoas decidiram, assim, ah, vamos. E é uma coisa que a gente fala que ninguém estava nem pensando. A gente começou esse podcast com data de validade. A gente só ia contar as histórias dessas mulheres do curso especificamente. E aí a gente está virando uma outra coisa. O podcast está aí, a gente está com uma segunda temporada. E a gente fez toda uma primeira. E o podcast, ele está aí. E a partir desse funcionamento, a gente começou ele. E assim, as mulheres que estão com a gente, a gente quer até apresentar a nossa equipe, são seis mulheres. A primeira ali, eu, Ana Monteiro, que vim da área de pedagogia e fiz a transição de carreira para o desenvolvimento. Hoje em dia, eu sou desenvolvedora e eu trabalho em uma empresa de tecnologia. Ali, assim, a mesma empresa que acabou fazendo esse... esse impulsionamento com a gente. E eu vim dessa área, né? E eu estou ali na apresentação do podcast. A gente tem também a Aline Dantas, que veio de Relações Internacionais. E hoje ela é o X-Writing. E ela está ali também trabalhando com isso. E ela é a nossa produtora. A gente tem a Daiane Freitas, que ela é nossa roteirista. E ela cursa... Ciências sociais. Ela vem do Ciências Sociais diretamente para a área de UX também. Isso. A gente tem a Marina Mendonça, que ela é oceanóloga e fez essa transição de carreira para a área da tecnologia. Primeiro no suporte, agora ela é desenvolvedora. A gente tem aqui a Pri, que era professora de português. Redação. E virou o X-Write. E a gente tem a Tuani Gilbertini, que participou com a gente do podcast. Hoje em dia ela não está mais com a gente, mas ela tem aí toda uma área que ela trabalha com isso de marketing. Que também fez uma transição de carreira ali do jornalismo. E a gente, tendo um podcast ali para poder falar, para trazer essas mulheres, olha só, a gente estava trazendo gente igual. As nossas dores, né? Como é que foi mudar, fazer essa transição de carreira e estar ali agora contando isso. E uma questão também muito legal que a gente percebeu, que somos pessoas de idade, faixas etárias diferentes, de momentos e histórias de vida diferentes. Então, eu tinha 16 anos de carreira, já chegando aos 40, pensei, vou mudar de vida? Sim. E essa comunidade que a gente estava inserida do curso foi aí que impulsionou, que deu motivação e suporte para a gente. Então, isso também tem muito a ver com o nosso objetivo aqui, que é provar que a gente pode mudar de vida, entrar na área técnica em qualquer momento de vida, em qualquer idade. Isso aí. E a gente traz até alguns dados de por que a gente fez isso e por que a gente decidiu criar o podcast mesmo. E primeiro a gente focou nas mulheres, né? Olha só, no Brasil a gente teve 85 mil vagas novas só para a área de tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres foram as que mais perderam o emprego. Então, assim, por que a gente não juntar o útil ao agradável ali, uma área que muitas mulheres às vezes sonham, mas é predominantemente masculina? Então, assim... E esse espaço que a gente está aqui querendo trazer mais mulheres para esse mundo da tecnologia, esses dados dizem tudo, né? Temos mulheres aí que foram afetadas fortemente com a pandemia porque precisavam ficar nas suas casas. O home office nem sempre foi possível para algumas e até porque precisavam de cuidar, né? De pessoas que estavam ali. Então, elas foram perdendo muito emprego. Então, nesse contexto, a área de tecnologia acolhe muito porque podemos trabalhar de distantes do escritório, né? Podemos tentar equilibrar. Não é fácil, a gente sabe, não é fácil equilibrar home office e ser mulher no lar, mas é mais possível do que como eu era professora e precisava estar em sala de aula naquele espaço cuidando das crianças. Então, é... Por isso que a gente tem esse apelo, né? Os dados nos mostram que tem espaço para a mulher na área de tecnologia e muitas vezes elas não sabem como chegar até aqui. Mas aí eu vou te perguntar, Pri. Ok, mas e o empreendedorismo que a gente veio falar aqui hoje? Exatamente, né? Porque empreender não era nenhuma motivação... Não era uma ideia, não era uma possibilidade, não era nada. Nós estávamos querendo migrar para a área de tecnologia, conseguir ali nosso trabalho regular, né? Nada de aventuras de empreendedorismo. Mas o podcast, a gente... Ele nos encontrou, né? Ele nos encantou. Porque a primeira temporada, como a gente mencionou, era focada para contar as histórias das mulheres que se sacrificaram tanto para finalizar aquele curso. Mas a gente percebeu aí um potencial de não só contar histórias, mas mostrar as mulheres maravilhosas que existem na área de tecnologia, que estão fazendo muito pela área e por nós também. E aí a gente percebeu que esse é um espaço real e de possibilidade de empreender. Não só de dar vozes a essas mulheres que já estão com espaços na tecnologia, mas também, né? De tentar empreender. Mas... Fácil. Mas... E aí a gente teve os desafios, né? Muitos desafios. Porque a gente não era ouvinte assídua de podcast. A gente se encantou com a ideia de contar história. Então, o grande desafio foi conhecer o negócio do podcast. E esse desafio nunca foi superado. A gente ainda está cada vez, dia a dia, desafio a desafio, vencendo, conhecendo esse negócio potencial que a gente está tentando tocar. Outro desafio também, a gente era um podcast pequenininho, né? A gente tinha ali como alvo aquelas pessoas do grupo do Telegram. Imagina aí, como é que eu vou mostrar e convencer pessoas legais, assim, que estão vindo para essa nossa segunda temporada contar essas histórias e trabalhos? Como é que a gente ia convencer essas pessoas? Então, era um outro desafio, né? Fazer uma pessoa com uma agenda apertada parar uma horinha ali do dia dela para conversar com a gente, né? Então, esse foi um outro ponto. E também conciliar as nossas carreiras em começo, né? A gente estava começando na carreira. Ninguém aqui tem o podcast como principal fonte de renda, de trabalho. Ele hoje, eu até posiciono ele como um trabalho voluntário, né? Porque o amor a essa causa que a gente está tendo aqui da impulsão de mulheres que fala mais alto do que os fatores financeiros neste momento. Então, esse também foi um grande desafio. Mas foi tudo desafio, Ana? Foi tudo desafio um pouco, né? Mas a gente teve algumas coisas que, assim, a primeira delas é que não é só chegar lá, gravar e estar pronto. Foram muitos aprendizados, né? Os desafios se tornaram grandes aprendizados. Como a Pri estava falando, a gente não era ouvinte assídua de podcast. Eu até escutava alguns. Isso aí eu falo, eu escutava alguns, eu via ali. Mas fazer um podcast? Gente, mas não é só chegar e gravar? A gente viu que não é só chegar e gravar. E com isso, a gente quebrou a nossa cara. Um pouco, porque a gente nos viu com a nossa transição de carreira, porque a gente lembra que no começo a gente fazia reunião, era domingo à noite. E a gente começava a reunião 5 horas da tarde e terminava meia-noite. E era todo domingo. E a gente viu ali, cara, como é que a gente vai conciliar? É muito trabalho, é muita coisa. A gente quer fazer uma coisa legal. A gente tinha recebido um incentivo ali desse provocador que a gente teve. Então, a gente tinha que entregar algo muito, muito bom. E aí, a gente quebrou a cara e errou bastante. Porque a gente falou assim, cara, vamos pegar esse dinheiro aqui e comprar equipamento. E muito quando a gente está empreendendo, muitas vezes, a gente tem todo um case certinho, tudo bem estruturado. A gente não tem. É, plano de negócio, né? Objetivos, roadmap, onde queremos chegar, não tínhamos nada disso. A gente até criou e achou que estava tudo certo. Mas na hora que a gente viu, a gente comprou o microfone errado. A gente teve até uma questão que tivemos que... Uma das nossas apresentadoras, que a gente tem duas, na primeira temporada foi a Tuani e a Marina, na segunda sou eu e a Marina. Na primeira temporada, a Tuani teve que colocar uma caixa para ela conseguir gravar por causa do barulho. Se a gente tivesse comprado o microfone certo, a gente teria resolvido esse problema. Mas não, a gente comprou o todo errado. A gente teve também, na hora de separar e administrar as tarefas. A gente separou o nosso grupo todo e a gente não estava vendo como um trabalho em conjunto aquilo ali. A gente quebrou um pouco a cara com isso, mas a gente foi ali se recuperando. A gente não sabia vender o nosso peixe. E nós ainda estamos tentando. Vendeu um pouco. E a nossa divulgação, ela era bem difícil, porque a gente ficava só ali naquele grupo. E a gente via muito potencial da gente expandir. Tanto que algumas pessoas até falavam com a gente, cara, eu vi isso que você está fazendo. Chegavam em mim no meu Instagram pessoal e falavam assim, o que é isso aí que está no seu Instagram? A gente podia alcançar ali, mas a gente ficava quietinha dentro do nosso grupo, confortável. Uma coisa que a gente fala é que o confortável é muito gostoso, né, gente? A gente fica lá quietinho, mas a gente tem que crescer, né? E a própria divulgação, porque nós que fazíamos o máximo do que podíamos ali no podcast, né? E aí fomos nós, pessoas que nada profissionais na área de redes, de mídias digitais, redes sociais, nos aventuraram a tentar ali entender melhor o ecossistema do Instagram, do LinkedIn, que eram as nossas principais mídias sociais para poder fazer os nossos próprios trabalhos. Então, foi difícil. Não foi nada fácil. Mas é sobre isso, né, gente? Está tudo bem. E o que a gente acertou, Pri? Olha, a gente teve vários acertos e os principais foi decidir que a gente não ia ser responsável pela edição. Então, a gente entendeu que não dava para a gente, como a gente estava começando. Não era legal fazer um podcast ao vivo com live no YouTube direto, porque não ia dar. A gente começando, nossas entrevistadas com medo até do que podiam falar naquele espaço. E aí a gente optou por fazer, chamar alguém, chamar uma mulher aí para fazer a edição. E isso foi um excelente acerto, porque nos ajudou a entender melhor até, porque essa pessoa já era profissional de podcast, né? Então, ela ia nos ajudando dicas de como gravar, dicas de como isolar o som, dicas de perguntas para fazer. Então, essa pessoa que veio contribuir com a edição foi fundamental aí nesse sentido. Então, foi um grande acerto. E a gente também acertou muito no nosso time, né? Porque a gente juntou seis pessoas que ficaram harmônicas ali. E até uma curiosidade legal para contar para vocês, eu cheguei aqui em Brasília ontem, eu sou de Belo Horizonte. Eu acabei de conhecer a Priscila pessoalmente. Eu não conhecia ela e trabalhei com ela. A gente já tem mais de um ano, né? Mais de um ano. Esse podcast sobrevive online. As gravações online, a gente não tem estúdio. Então, o time, né? Que a gente formou durante esse um ano aí de trabalho foi um dos pontos, foi um dos grandes acertos. Ele não era o time original. Teve várias... Algumas pessoas entraram e saíram porque não tiveram aí o mesmo engajamento que a gente. E que nós que aqui estamos, estamos aí conseguindo. Foi um grande acerto, né? Desse projeto. Sim, a gente também acertou um pouco no nosso público-alvo que a gente pegou e fez uma pesquisa ali. A gente fez um research para saber quem é o nosso público-alvo. E a gente acertou em cheio dele. Tanto que na hora que a gente foi olhar os nossos insights, a gente tinha exatamente as pessoas que a gente queria atingir. Isso foi muito bom. A gente trouxe pessoas que nunca escutaram podcast igual a gente para ali, para o nosso podcast. Essa questão da educação que todos nós estamos tendo nesse momento, né? A gente está aprendendo a lidar com podcasts e atrair pessoas para ouvir podcasts, né? E aí, nisso, o nosso conteúdo também traz, trouxe nessa primeira temporada um grande diferencial porque como estávamos olhando para mulheres em transição e percebemos nossas dores, percebemos o quanto é difícil, ter que passar o dia inteiro ali cansada com as nossas rotinas comuns, normais, do dia a dia e se dedicar um tempo para o estudo de desenvolvimento, de UX, coisas novas que a gente, às vezes, nem vislumbra realmente como possibilidade de conseguir um emprego naquilo, né? Você vai pela aposta. E aí, se a gente não tem um time ali, né? Uma comunidade, que é uma coisa que a gente quer muito transformar o Epopeia nisso, uma comunidade de apoio, de suporte, a gente não vai. E é possível, mas sozinha é muito mais difícil. E aí, os nossos conteúdos, a gente percebeu que foi legal nesse sentido, né? Conseguimos atingir os nossos objetivos. Sim, e dentro disso, a gente teve muita emoção. Olha só, os nossos comentários que a gente teve, a gente nem imaginava. Muitos ali dos nossos grupos, né? O pessoal falando do grupo que a gente estava no Telegram, da comunidade que a gente entrevistou e trouxe. E eles indicando a gente. E assim, a gente ficou, nossa, que legal, a galera está gostando. E quando a gente chega aqui e vê, até a gente tem um que a pessoa entrou em contato com a gente para poder falar isso daqui, já é da nossa segunda temporada que a gente lançou agora, em março. Chegou aqui para falar com a gente no LinkedIn que escutou o nosso podcast e falou assim, cara, foi muito interessante o que vocês falaram. Realmente é aquilo ali. Então, assim, a gente tem muitos comentários aí até da pessoa que incentivou a gente, né? E assim, é demais. Isso é muita emoção porque a gente não pensou nem atingir essas pessoas. E aí, quando a gente chegou para olhar os insights, a gente ficou assim, o quê? A gente não esperava. Se a gente, se cada uma passasse para a família, que era o que a gente esperava, vai ouvir só a minha mãe porque a minha mãe escuta, vai, é, a filha pedindo, o meu marido que vai escutar. A gente não teria esse alcance. Então, os números que a gente teve são muito expressivos para a gente porque tudo isso foi orgânico. A gente não investiu em pagamento de mídia alguma. Então, assim, o trabalho que nasceu pequenininho, a gente está vendo que ele tem potencial de crescimento. Então, isso que é o mais significativo também, né? E vocês lembram que eu falei que a gente errou na divulgação? A gente errou na divulgação, mas a gente chegou em todos esses países aqui. E a gente errou na divulgação, chegando com uma média de 137 por episódio e 1.500 ouvintes. Então, a gente chama os nossos ouvintes carinhosamente de epopeias. Então, olha só o potencial que a gente vê nesse tipo de empreendimento do podcast. Que a gente vê que aqui no Brasil é um grande local para isso. Que a gente tem vários podcasts pequenos que trazem algum conteúdo e o nosso trouxe um conteúdo muito interessante que é um pouco novo da forma que a gente trouxe. E assim, pessoal, a gente trouxe aqui até para vocês acessarem as nossas redes do Epopeia. Todo mundo com QR Code aqui, ou então vocês podem seguir. É só acessar, é só ir lá na gente. A gente tem muito conteúdo para transição de carreira explicando como é, de que área que pode fazer essa transição, de como é essa pluralidade inteira com o Epopeia. E empreender com o podcast é uma epopeia, é uma grande jornada, um grande caminho, uma maratona, aquilo tudo que a gente... Porque não é fácil empreender, ainda mais com o podcast, ainda mais nesse contexto que a gente veio, que foi tudo aprendizagem e está sendo tentativa e erro. Então, isso vem da epopeia, dos grandes feitos gloriosos e tem sido para nós um grande feito glorioso. estarmos agora começando a nossa segunda temporada. E, pessoal, eu vou fazer um convite para vocês de conectar a jornada de cada um que está aqui e que está online com a gente, de conectar a jornada com o Epopeia. E aí, topam conectar essa jornada extraordinária com a gente? Venham com a gente aí conhecer o Epopeia. E a gente vai abrir aqui agora para perguntas que qualquer um que estiver aqui quiser fazer para a gente. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer... E a gente até está vindo aqui, eu baixei lá de Belo Horizonte, alguém pergunta alguma coisa. para mim, por favor. Só tirando uma dúvida, a gente também é de Minas Gerais, eles também vieram lá de Minas Gerais para te assistir. Opa! Só para fazer um referencial, vocês ouvem as pessoas e fazem uma anamnese? Como funciona? Ou vocês fazem case e põem como exemplos que são exponenciais? Para mim, não ficou tão claro, não. Então, o nosso podcast, ele vai entrevistar mulheres que elas contam essa jornada. Na primeira temporada, a gente contou a jornada da transição de carreira de algumas mulheres específicas que a gente tinha nesse curso que a gente participou. E na segunda temporada, a gente conta a história de mulheres que já são técnicas na área, que já estão há um tempo, contando um pouco sobre a progressão de carreira e dando dicas. Nos dois, a gente deu dicas sobre como fazer essa transição. Mas sempre, a gente escuta mulheres falando sobre isso. só complementando essa questão de fazer uma anamnese e poder ajudar mais diretamente, é uma das coisas que a gente tem o objetivo de fazer uma transformação, uma ampliação do Epopeia. E a gente deixar de ter só o foco no podcast, que hoje a gente está assim, mas transformar propondo mentorias, propondo... Fazendo isso que você mencionou. Então, é um spoiler já, que acredito que a gente poderia também impulsionar por meio desse trabalho mais direcionado. Legal. Vocês procuraram o Sebrae para ter algum tipo de apoio? Como que funcionou isso? Sim, estamos procurando aqui hoje. A gente veio aqui hoje e já conheceu o Sebrae para poder procurar uma orientação, uma mentoria e olhar como é que vai funcionar isso tudo. A gente até conversou com a Natália ali. Já conversou com a Natália? Eu ia te falar, fala com a Natália. Já falamos com ela, já estamos com o número ali. E aí, no caso, só para fazer mais um briefing, só mulheres participam ou é aberto para os homens? Então, a gente tem o foco de ouvir as mulheres, até para trazer um pouco para como a gente se formou e fez a transição de carreira, a gente tem uma preocupação muito grande, porque a gente foi numa ação afirmativa para mulheres, mas sempre os professores na tecnologia são homens. Então, a gente traz mulheres e escuta mulheres porque elas têm muita técnica para trazer, tanto quanto os homens. A gente faz um podcast de transição de carreira para todos. Todo mundo que quiser transicionar, ali está o local para você escutar dicas e tudo, mas a gente quer ouvir a partir das mulheres, porque elas têm muito para falar sobre isso em uma jornada extraordinária. Eu estou achando discriminação. Os homens são os nossos maiores aliados. Então, cada homem que escuta e vem comentar com a gente também... Achei super legal, por isso que eu estou falando. É incrível. A gente percebe como é poderoso esse lugar de dar voz, porque a gente tem relatos de homens que falavam assim, gente, eu nunca tinha pensado nisso, porque o lugar é muito diferente. Então, os homens, na verdade, eles são nossos aliados. Procura o Johan aqui também, que é o cara do Sebrae. Tem bastante interação aí com todos e vai te dar um foco bem legal. Então, assim, legal, super exponencial mesmo, super diferente, eu achei disruptivo, porque... Mas vocês desenvolveram alguns formulários, como que funciona essa rotina de vocês no transformar? Vocês acompanham alguma coisa ou apenas que são apresentadas? A gente gera o conteúdo para as pessoas acompanharem e a gente está pensando aí, estruturando como a gente vai criar essa comunidade. Como a Pri estava falando, talvez com mentorias, porque a gente tem as temporadas e a gente está lançando praticamente... Começamos no ano passado, esse ano está com a segunda. Nesse meio aí, fazer mentorias e ter também um grupo ali para networking de todas as mulheres e também ter homens ali para participar junto com a gente. E aí, como ele começou muito caseiro, os nossos maiores ouvintes eram nossos colegas do curso de transição, a gente acabou conseguindo fazer esse acompanhamento do nosso trabalho e do impacto, porque era tudo muito... Próximo mesmo, a rede. Exatamente. Então, rede é a grande palavra. Agora, como ampliar essa rede é o nosso grande desafio desse momento, porque é extremamente importante a gente ampliar para chegar a outros espaços e conquistar outras pessoas diversas para esse ambiente também, porque agora a gente está com foco na mulher, mas a gente entende que tem outros grupos minoritários que também precisam ser ouvidos e o nosso é um espaço para isso. Eu já te indico aqui a Priscila, que é a minha soça, de uma startup, para você ouvir ela a transformação da área de telefonia para a área de startup. Ela tem uma história super legal para contar para vocês. Já vou correr atrás, porque tem tudo a ver a área de telefonia, a gente trabalha com chatbots, a gente está no meio da comunicação, o atendimento, vai ser excelente. Muito obrigado. Então, muito obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.